Caolho, maneta, corpunda, azureta, manco, perneta e mudo Ai, ai, papai, como eu gosto de você Você é esquisito, você é estranho, mas mesmo assim se amou E o Dia dos Pais se aproxima, e no Dia dos Pais, todo ano a gente toca uma música que só é tocada no Dia dos Pais Pau, pau, eu não conheço Só no Dia dos Pais Só no Dia dos Pais, a gente toca há quatro anos no Dia dos Pais essa música É verdade Não é verdade? É espetacular É uma música que toca uma vez por ano É uma música que emociona muito É? Eu vou chorar? Tocaremos também Eu vou borrar o rímel? Vai borrar o tapu Fala, Japa Negócio seguinte Tudo tranquilo com você, Japa? Eu tô contente Por quê? Tem muita gente que tá ligando pra cá, escrevendo carta, mandando e-mail Pra promoção nossa, né? Ah, passe um dia aqui no pânico É, e dessa feira que vem, parece que já vem um ganhador de ontem Hoje vamos sortear outro Outro, outro Então, ouvinte, quem quiser passar um dia aqui, aproveitar que é férias Agora você, todo o Brasil, pode vir aqui, porque aqui no estúdio da rádio Você vai ter uma cadeirinha, um microfone pra você, um fonezinho E vai poder participar do pânico Um sanduba e um guaraná Trabalhasse pra você ver o que é duro Trabalhar Só que a gente não vai pagar a passagem, não vai pagar nada Você vem com as próprias pernas, pagaremos um lanche no Manolo Um sanduba e um guaraná Um guaraná diet Exatamente 0800-101-109 Alô Alô Pois não Daniel Daniel? É Daniel de onde? Em Amparo Amparo Amparo, Daniel Diga Viu? Que eu queria fazer uma pergunta pro Gordo Pois não Gordo, você não vem pro Amparo, Gordo? Tô indo, me espera na entrada da cidade sentado É De pé vai cansar, né? Exatamente É, não, sim, não vira Fazer um show pra nós aqui, pô Se pagar o cachê, nós vamos Ah, vai falar comigo Ah, você que tá mandando, velho Ah, vai Você é poderoso aí, Amparo Quanto tá o seu cachê, Gordo? Uma apresentação de bola Só bola Só bola 1800 Nossa E o que você faz no show? Tá implacionado Alô Jovem Pan Ai, meu Deus Imagina que divertido uma apresentação só bola Alô Alô Oi Oi, quem é? Júlio Júlio de onde? Belo Horizonte Belo Horizonte Fala, Júlio Diga Beleza, deixa eu falar com o Marcelo Batista Zé Batista Lá vem Fala Marcelo Quem fala? É o Júlio Fala Beleza, né? A pergunta é a seguinte Todos nós sabemos que o gordo é uma bola mesmo Beleza Que você tem um cabeção Todo mundo sabe Beleza Que a Batilene ninguém suporta E o Emílio E o Emílio, hein, cara Ninguém fala nada dele Você esqueceu um Que você é um imbecil também Todo mundo já sabe Agora o Emílio O que é isso? Você fala isso Desligou Desligou Não é possível Alô Alô Alô, Jovem Pan Quem é? É o Godoy Godoy de onde? De Mogi das Cruzes Ai, acho que dói Fala, Mogi Tudo bem? Beleza Tudo Eu queria falar Sem trocadilho, né? O Marcelo Batista é o cara mais crânio desse programa, né? Exatamente Eu queria fazer uma pergunta a ele É um gênio adormecido É, mas é mesmo Fala Ô, cabeça Fala Posso falar? Pode Qual que é o cúmulo da higiene? Não, não quero saber Ah, ela vem podridão Não, não Não, não Não, não Isso aqui não é podridão Não, é legal, pô Não, não é Ó Tudo Dio Pra você Atenção emissoras Jovem Pan Sat Aumente o volume e prepare-se Em sete segundos Você vai conhecer Você vai ouvir As sete melhores músicas da programação Jovem Pan A Rádio Confira O Pânico é legal Um programa bacana Pânico, pânico O chato é aguentar Isso toda semana Pânico, pânico Pânico É o bom, bom, bom demais É bom demais Com o escolhido Entre os seis mais Da região É o bom, seu garçom É o bom, seu garçom E por favor, me traga um copo de quedão Maestro Billy de volta aqui, bandinha pânico Maestro Billy Maestro Billy vai hoje pra Miami, é isso Maestro Billy? Vai acompanhar o Carnabets? Carnabets, estaremos lá Muito bem, o cara volta para homossexuais Sabia que você era chegado nesse negócio de Carnabets Eu vou só cobrir o evento E vai o Maestro e Fran Porque lá nos Estados Unidos, como todos sabem Tem aquelas famosas paradas Tem o dia, aliás, do orgulho gay Paradas em São Francisco Paradas em Nova York E tem agora o Carnabets Sensacional Estes americanos são geniais E Maestro no Mundo Gay foi eleito Maestro gay que comandará 08 Samber 111, 109, alô Alô, é Leandro de Cotagem Cotagem? Opa Das próprias Minas Gerais Fica em Minas Japinha Japinha Mineiro aqui lá Mineiro na área